Vamos fazer aqui a troca de uma... do rolamento do cavelhão, do pistão. Temos precisar de tirar o carburador primeiro. Basta de apertar aqui. Temos de retirar o combustível, o tubinho. Neste caso, é só fazer isto. Vamos só travar a bicicleta. E... já está fora. E aí fica. Já aqui foi o caminho. Vamos tirar a vela. E vamos apertar aqui os quatro profundos com a chave 14. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. e temos a cabeça fora, vou buscar aqui um pano, cordamos as anilhas, a mola e as outras, temos aqui uma cabeça que está linda, eu penso que ela há uns tempos estava toda preta, e agora a carburação está boa, temos uma vela entre castanho acinzentado, que indica uma boa carburação, mas agora vamos querer movimentar aqui o pistão para cima, vou mostrar mais algum apoio aqui, seguidamente iremos retirar o escape, vou apertar, no meu caso tenho porca e contra porca, além da anilha de pressão, deste lado fazemos o mesmo, não se perdem nada, e retiramos o escape, agora temos tudo pronto, vamos retirar com cuidado o cilindro, guardamos a junta da cabeça, e temos aqui um pistão, muito bonito, no meu caso não vou retirar totalmente, para o mercado, retirarmos aqui o cilindro, com cuidado, não temos o arame de mola, devidamente dobrado, quando voltarmos a inserir temos de ter cuidado, para ficar bem acento, para ficar bem acento, do lado do ar, e emburramos com cuidado, mas temos temos de puxar por este lado, e vamos lá ver, para ficar bem acento, vamos lá ver, O que não temos, pode-me arrascar de outra forma. Também tenho aqui um e outro. Isto está difícil. Vamos ver aqui todo o lado. Ah, já está. Isto está a sair. Um pequenininho de amor. Um momento de ficar. E está fora. Agora chega o momento em que temos que pensar o que queremos fazer da vida. Se queremos estragar o motor, por assim dizer, e dar campo do nosso juízo, perdendo uma peça dentro do motor. Isto não, já vamos ver, claro que temos aqui o filtro. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Isto daqui. Um apertadinho à volta. Um pouco e nada. Aqui podemos usar um alicate com muito cuidado. E temos cá fora o cabelo. o galo. O estabelecimento de agulhas. Mas sempre está ali endurecido. Em princípio, não haverá problemas. E temos aqui a bela. A bela e o rolamento. A colhida original. Vamos retirar até empurrar, temos cá fora o relamento de agulhas. Tenho aqui um outro que comprei para joga, que é o PWS que dá igual, para sentar aqui é um bocadinho mais estreito, o que importa é que tenha o mesmo tipo de dimensões internas e externas, idealmente queríamos aqui, agora vou pôr um bocadinho de alqueríssimo para lubrificar, para lubrificar o relamento, não é preciso muito. Basta espalhar, deixa-o entrar no relamento. O arrecinho é bom, porque tem uma grande afinidade metálica, é muito polar. Isso permite-nos que ele se agarre muito às superfícies. Ora bem, agora vamos baixar o pistão novamente e apontá-lo ao mesmo sítio. E agora vamos ao mesmo sítio. E então vamos ao mesmo sítio. E então vamos ao mesmo sítio. e só vou ao mesmo sítio. E agora vamos a procurar a nossa molinha. E colocando-a lá no sítio, assim que você vai e tira com muito cuidado e a jeitinha. Vou adorar e verificar sempre se está no sítio, se ela encaixa bem ou não aqui. Neste caso está tudo no lugar, está tudo bem aqui bem. Deve dizer que este plano está com muito mau aspecto. Geralmente a cor saída são 2,5 km, ela já está com 200 km. O plano está assim muito, muito mau. Agora retiramos tudo. Palinhos. Vamos estar tudo aqui. Vou pôr um bocadinho lubrificante. Vamos tomar, já agora, mais um bocadinho. Vamos pegar o bico de um bocadinho, vamos pegar o bico de um bocadinho. Vamos pegar o bico de um bocadinho, com cuidado, e o bico de um bocadinho. Temos aqui, tudo fechadinho. Temos um pistão que está aqui muito limpia, muito bonito. Vamos só subir um bocadinho. Entretanto, na verdade, é que usava a mesma hora que as vezes a companhia. Temos é que ter cuidado para não deixar nada de as vezes o que é mais possível. Aqui foi uma fogajinha na vela, que surgiu o gestor, ou o cilindro. Agora temos mais charlas aqui. Tiramos, lupamos. Mas mais bem limpinhos. Ainda são bem melhor para limpar aquele cilindro. Podemos sentir irregularidades. Não, as paredes onde acabam. Enchei um rosco. Não, não sujo. Pode ser a pressão do segmento. Mais um bocadinho de óleo. Temos aqui a vela. Está tudo bonito aqui. Vamos fechar. Não esquecer. A junta de cabeça. Uma bocadinha com pano. E depois tiros os pelos todos. Os dois alguns. Cuidado. Aqui está um bom para visitar. Assofo. Uma pesadinha de nada aqui na cabeça, uma curaça, um frio, e aí. Agora vamos a meter as alinhas, até níveis no molde. Apenas se não quer ir. Apenas se não quer ir. Apenas se não quer ir. Apenas se não quer ir para a mão. Aqui é uma rosca com uma ferramenta para encavalitar. Isso é coisa que nós não queremos. Estranho para todos. Apenas. Apenas. Isto é só um aconchego inicial. Em cada um. Isto é só um aconchego que eu estou agora a iniciar. Igualmente isto teria como uma chave dinamométrica. Que seria o aperto final. Acho que é 15 Nm. E nós podemos usar assim. O aperto, o aperto, o aperto, o aperto e o aperto. Também não estou a exercer muita força. Não queremos. Não queremos. Temos a mão também a prender. Isto é feito. O aperto. O cilindro. Ainda quase são montados. Temos aqui os cabezinhos. Este é só preto mas é de tinta. Cheio de óleo. Terríssimo. Também temos esta parte toda. E a filha da bicicleta. Cheia de óleo. Isto no dia deste tem que levar um bocado de doente. Para retirar isto tudo. Isto deve ficar uma linha enorme. O cilindro é extremamente pequeno. Conto queimado. Vamos dar montar isto tudo atrás. Eu falo que esta ternilha sem errada. Isto não é bem mole. Isto é bem mole. Isto é bem mole já. Isto é bem mole já. Isto é bem mole. Isto é mais... mais de um bocado com corte nem. Que os mole já não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Outro ponto também para um escape nunca saltar, é ser a quem está só perto de final. E é uma maravilha que nunca mais saltas no grupo porca. Olha só. Vamos ver com o primeiro? Para o mesmo montar agora, eu quero ver. O decorador está um bocadinho para a bóvia, que é normal, que a escravela ainda está começando bem rica. Vamos voltar a voltar ao sítio. O decorador também é uma. O decorador também é uma. O que é a chave deles? Estou bem pertinente? Tudo no sítio. Agora só ligar. E o fogo não existe. E está tudo montado, agora só a ver a vela e temos assim uma mudança de enrolamento do cavilhão. Como podem ver é extremamente fácil de se fazer, é preciso ter cuidado com a maneira como preparamos o nosso trabalho. Temos que minimizar as falhas, para não perder peças no motor ou algo que já é preciso de um trabalho e nós temos que estar aberto.